Atenção, foi dada a partida para o segundo par, atrasaram-se levemente, pega no tranco e King V, os demais largaram na carreira, assume a ponta o Apulho Neves, número 1, tirou 2 e 3 corpos de vantagem para Volodymyr, correndo em segundo, terceiro posto para Jack Russell, a quarta posição é daquele que não pegou muito bem na partida, o Pega no Tranco, seta dos últimos 900 metros segue, comandando as ações o Apulho Neves. Dois corpos de vantagem para Volodymyr em segundo, a terceira posição é do Jack Russell, em quarto meia dúzia de Pega no Tranco, Cadejo é o quinto colocado, sexta posição para o Wooden Hart, até o último King V. Metade da grande curva, Apulho Neves tem um corpo de vantagem para Volodymyr, a dois corpos em terceiro vai o Jack Russell, terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor desse segundo par e o cara branco, Apulho Neves, manda na carreira desde o pulo de partida, ele tem 2 e 3 corpos de vantagem para Jack Russell, passando para a segunda e tentando dar carga sobre o ponteiro, altura dos últimos 200 metros, impulsionado pelo Claudinei Farias, Apulho Neves tem a dianteira, é muito pressionado pelo Jack Russell, da retaguarda melhora para terceiro Wooden Hart, últimos 50 metros, Apulho Neves tem pequena vantagem para Jack Russell, Jack Russell emparelha a cruz onde o final, sem que possamos dizer quem foi o vencedor. Terceira posição para o set de Wooden Hart, completou a quadriceta o King V, na sequência Volodymyr, Caderro e pega no tranco, vamos aguardar, ainda venceu o Apulho Neves, número 1, opa, vamos ver, É, o focinho do Apulho Neves, mas é bom aguardar, vamos aguardar o Fotochar, o Jack Russell, animal de 555 quilos, aparentemente venceu ainda o Apulho Neves. Terceira posição para o Wooden Hart, King V, número 3, foi o quarto, em quinto Volodymyr, É, o quarto, em quinto Volodymyr,